Olá, eu sou o professor Rinaldo Salles. Nesta aula nós vamos falar sobre compasso. Essa aula vai ser dividida em três partes. Compasso é uma das partes em que está dividido um trecho musical. Tempos são as partes ou movimentos em que está dividido cada compasso. Os tempos podem ter acentuações fortes e fracas. Barra ou travessões são linhas verticais que separam os compassos. Travessão duplo são duas linhas verticais que separam um trecho musical do outro. O travessão duplo é chamado de pausa final quando for colocado na terminação definitiva de uma peça. Nesta tela vamos entender alguns conceitos que vimos na tela anterior. O compasso equivale a cada quadrado desse que você está vendo aqui. Se você contar comigo, você vai ver que vai ter oito compassos aqui. As barras ou travessões são essas linhas verticais que separam um compasso do outro. O travessão duplo, como vimos na tela anterior, serve para separar um trecho musical do outro. Digamos que aqui é uma música e aqui é outra música. Ou aqui está um compasso, ou aqui está em outro compasso. E como vimos, a pausa final é a barra de compasso duplo colocada no final de cada música. Esta foto que você está vendo aí no fundo, como esta que você está vendo agora, são aparelhos que nós chamamos de metrônomo. Metrônomo é um aparelho que serve para medir o tempo. Eu vou colocar aqui o som do metrônomo para você ver como ele funciona. O metrônomo serve para medir os tempos. Os tempos, eles podem ser divididos em forte e fraco. Em um compasso binário, que é contido por dois tempos, o primeiro tempo é forte e o segundo é fraco. Escute. Um, dois. Um, dois. Forte, fraco. Forte, fraco. Este é o compasso binário. No compasso binário, o tempo é dividido em três partes, sendo o primeiro tempo forte, o segundo e o terceiro fraco. Escute. Um, dois, três. Um, dois, três. Forte, fraco, fraco. Primeiro tempo forte, segundo tempo fraco, terceiro tempo fraco. O compasso quaternário, ele contém quatro tempos. Sendo o primeiro forte, o segundo fraco, o terceiro fraco e o quarto fraco. Escute. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Forte, fraco, fraco, fraco. Forte, fraco, fraco, fraco. Forte, fraco, 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 fraco A CIDADE NO BRASIL